Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Hampton terminou em quarto esse grande prêmio do Azerbaijão e depois da prova sofreu bastante para sair do carro. A Mercedes sofreu muito com o Porpoising, principalmente na reta principal, que é bem longa, o que acabou dando uma grande dor nas costas no Lewis Hampton. E depois da prova ele falou sobre esses momentos de dor durante a corrida. O Hampton também disse que essa semana está indo para a fábrica, onde terão discussões para tentar resolver esses problemas de quique do carro, pois segundo ele a Mercedes no Azerbaijão perdeu um segundo do tempo de volta por conta do Porpoising. E você acha que a Mercedes vai resolver esse problema aí do Porpoising? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.